Razão A distância Você vai morrer Errou Ah, morre? Diabo Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta Ai, ai É, melhor Nossa, tô sem colete, sem nada Nossa, dessa vez Vou subir um cara que... Ah, vai, é mesmo? Droga, morri É de perto isso aí Muda pra outra que tá ali embaixo Não, pistola não, a outra É Não, a outra ali de baixo Isso aí é de perto Ah Não aguenta dez minutos Vocês estão de prova que não tem como escapar dessa porra Não tem como escapar dessa merda Não tem como Matei um, velho Não matei, acabou Acabou Não acredito, tá acabando a... A munição na hora que eu vou matar a menininha Acabou a munição Corre O cara vai matar Corre 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 Você pode dirigir Você morreu E tá aparecendo que tá o toque que eu tô jogando Como? Mano, meu celular, mamu, que louco Você é muito tranquilo Y Eu Amém